Olá, amados! Que a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja permanecendo no seu lado e no seu coração. Eu, Ruslan Márcio, gostaria de acolher a cada um de vocês que está conosco, que nos acompanha nesse projeto Evangelizar Nossa Missão, que está conosco no Brasil e fora do Brasil, você que nos acompanha pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, por todas as nossas áreas parceiras. Sejam bem-vindos. Que Jesus Nossa Senhora abençoe a todos. Eu gostaria de pedir a vocês que rezem comigo, clamando o Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos dê a graça de entendermos e colocarmos em prática o Evangelho da liturgia de hoje. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos 26 ao capítulo 16, versículo 4. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Diz-se Jesus, Quando vier o paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Diz-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Diz-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vulo anunciei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, meu amado, meu amada, hoje o Senhor vem nos exortar e Ele vem pedir a cada um de nós que nós escutemos a palavra do Senhor e que nós permitamos que esse evangelho adentre o nosso coração, para que nós não corremos o risco, não venhamos correr o risco de não viver o que Ele nos pede aqui. Aqui o Senhor está dizendo que Ele vai enviar a cada um de nós o parácto, o Espírito Santo, que é aquele que é o prometido do Pai, que é o Espírito da Verdade, aquele que nos mostra a verdade. E aqui Jesus fala que é o Espírito Santo que vai dar o testemunho de Jesus. E aqui o Senhor está nos mostrando de uma maneira clara que eu e você precisamos desse Espírito Santo para testemunhar Jesus Cristo. O Senhor está dizendo aqui que nós, Ele dizia para os discípulos, que os discípulos iriam testemunhá-lo porque eles estavam com Jesus desde o princípio. E da mesma forma eu e você precisamos entender isso e trazer para a nossa vida de que eu e você, para que possamos dar um testemunho da verdade, que é Jesus Cristo, porque Jesus mesmo vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se nós quisermos testemunhar a verdade, se nós quisermos fazermos o bem, se nós quisermos realmente testemunhar aquilo que Deus quer de nós, é preciso que eu e você continuemos com Jesus, que permitamos Ele estar conosco desde o início e permitamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testemunha Jesus. Se é o Espírito Santo que testemunha Jesus, é Ele que vai nos fortalecer e nos capacitar para permanecermos com Jesus desde o início e testemunhá-lo. Então que nós possamos entender isso e possamos realmente continuar com Jesus e permitir que o Espírito Santo nos conduza. E o Senhor vai dizer que Ele fala isso para nos preservar de alguma queda. E a maneira clara, amados, só o Espírito Santo nos mostra a verdade. É o Espírito Santo que nos mostra por onde nós devemos ir, por o que nós devemos fazer. É Ele que nos conduz. E quando nós não somos conduzidos por Ele, nós vamos a caminho de precipícios. Nós vamos a caminho de queda. Nós vamos a caminho de alguma destruição, de algum problema. Então Jesus está dizendo, eu te disse isso para que você permaneça comigo, para que você esteja com o Espírito Santo, porque Ele vai dar testemunho de mim, para que você não venha cair. É claro o que Jesus está dizendo. E depois Ele vai dizer que vai chegar um momento em que vão nos expulsar das sinagogas, vão tirar as nossas vidas. Mas aqueles que fizerem isso, vão fazer porque não conheceram Deus Pai, porque não conheceram o Pai e não conheceram Jesus. E muitas das vezes nós agimos como essas pessoas. Muitas das vezes eu e você perseguimos os outros. Muitas das vezes, porque quando Jesus está dizendo, dispulsarão das sinagogas e tirarão as vossas vidas. Às vezes não é tirar as vossas vidas de uma maneira real e verdadeira, matar. Pode, às vezes acontece isso. Se está acontecendo, nós estamos vendo muitos cristãos morrer. Pelo Evangelho. Mas, também o Senhor está dizendo da perseguição que eu e você iremos sofrer. Das tribulações que nós iremos passar. Dos sofrimentos que nós iremos viver por causa dos outros, por causa de tantas coisas. Mas o Senhor vai dizer e mostrar que é porque... Quem fizer isso é porque não conhece Deus. Não conheceu o Pai, não conheceu Jesus. Oh, amados, quantas e quantas vezes eu e você temos a atitude de pessoas que não conheceram o Pai e não conheceram Jesus. Porque nós perseguimos as pessoas. Nós somos causa de queda para os outros. Nós matamos espiritualmente as pessoas. Com fofoca, com mentira, com calúnia. Com a raiva, com a mágoa, com a falta de perdão e com tantas outras coisas. O Senhor vai estar nos alertando. Nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos conhecer a Jesus. Porque conhecendo o Pai e conhecendo a Jesus, nós vamos realmente viver a verdade. E eu só posso viver a verdade se eu conhecer o Pai e conhecer a Jesus e permanecer neles. Pela graça e o poder do Espírito. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos entender isso. E que nós possamos lembrar todas as vezes que Jesus nos anunciou isso. Que o Senhor já nos exortou isso. E que eu e você possamos voltar ao coração do Pai e ao coração de Jesus. Pela força do Espírito Santo que habita em nós. Vivendo uma vida de pureza e santidade. Testemunhando Jesus Cristo. Até mesmo se preciso for com a vida. Mas só conseguiremos fazer isso se formos conduzidos e possuídos pelo Espírito Santo. Senhor, nós queremos clamar o Senhor. Que o Senhor venha nos dar essa graça. Sermos homens e mulheres fortalecidos no teu amor. Homens e mulheres corajosos para testemunhar o Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Para que pela força e a graça do Espírito Santo sejamos capacitados. Sejamos revestidos da força do alto. E possamos assim ter a coragem de anunciar o Senhor. De testemunhar. De denunciar aquilo que preciso for. Que nós possamos pela força do Espírito Santo viver o amor. Nós clamamos a ti, Jesus. Lava-nos com teu sangue. Nos fortalece. Dá-nos a graça estarmos na tua presença. Divino Espírito Santo nós clamamos. Fica conosco. Enche-nos com a tua força e com a tua graça. Dá-nos a tua unção. Dá-nos uma porção maior do seu amor. Renova em nós o ardor missionário. Renova em nós a fé, a fortaleza, a coragem. Para sermos homens e mulheres verdadeiros testemunhas de Cristo em nossas vidas. Aonde quer que nós estivermos. Diante de quem nós formos. Clamamos a ti, Espírito Santo. Dá-nos esta graça. Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer. Obrigado porque tu és esse Deus de amor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos por esse evangelho de hoje. Te louvamos por todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. E o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no seu lar e no seu coração. Não se esqueça. Estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Obrigado.